Olá, pessoal! Meu nome é Helen Gallo, eu sou pianista e professora de piano. Neste curso, eu vou falar com vocês sobre música do século XX. Ao final dele, você terá um panorama das principais vertentes musicais do século XX. Além disso, você vai aprender sobre mulheres compositoras, que foram fundamentais para construir essa variada música, que muitas vezes é um desafio, tanto para se ouvir, quanto para se tocar. Eu aposto que ao final dessa jornada, você vai se sentir confiante para experimentá-la sem medo. Para darmos início ao nosso curso, é importante que você entenda como o século XX está dividido do ponto de vista histórico e musical. O primeiro período é chamado de período moderno e vai mais ou menos de 1910 a 1945. Note que o início desse período não é muito marcado. Existem algumas características do período moderno que começam ao final do século XIX e outras que vão se fazer presentes apenas no início do século XX propriamente dito. Ao mesmo tempo, no início do século XX, ainda encontramos obras e compositores que seguem o período romântico, algumas características da música que era feita no romantismo, como é o caso de Mahler, Strauss, Rachmaninoff, Hugo Wolf e outros. Já o final do período moderno, o ano de 1945, coincide com um dos mais avassaladores acontecimentos da humanidade, o término da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, inicia-se o que chamamos de período contemporâneo, período que se estende até os dias de hoje. Por isso, preste atenção às palavras moderno e contemporâneo. Elas não são sinônimas. Uma peça moderna, uma obra moderna, é aquela que foi escrita até o ano de 1945. E uma obra contemporânea, é aquela que foi escrita a partir de 1945. Outro ponto muito importante sobre a música do século XX, é que ela é a música das crises. Crise harmônica, crise formal. Embora ela seja uma contraposição da música do período romântico, ela teve de lidar com duas questões que já apareceram no século XIX. A harmonia e a forma, os grandes pilares da composição, já haviam sido levados até as últimas consequências, já haviam sido esgarçados ainda no romantismo. Assim, no período moderno, os compositores começaram a buscar novas maneiras de construir as suas composições. O marco da música moderna é o prelúdio para a tarde de um fauno, do compositor francês Claude Debussy. Trata-se de uma peça sinfônica, escrita entre os anos de 1894 e 1895, baseada em um poema de Stéphane Mallarmé. Vamos ouvir o início dessa obra. A Música O prelúdio para a tarde de um fauno começa com um belíssimo solo de flauta transversal, um solo que abriu os novos caminhos da música do século XX. Eu sugiro que você ouça esta obra até o final e entenda e conheça a proposta do compositor. Primeiramente, Debussy propôs uma forma de organização musical que é muito parecida com a que nós observamos em filmes, séries ou novelas, que é uma música construída a partir de cenas. O compositor sobrepõe essas cenas ou quadros e constrói uma narrativa que é muito diferente daquela que observamos nas sonatas ou nas sinfonias. É como se Debussy tivesse uma câmera em sua mão e nos mostrasse, sob diversos ângulos, essas cenas sonoras. O prelúdio para a tarde de um fauno nos mostra também que, para Debussy, a tonalidade é apenas um dos caminhos possíveis. Ao longo de toda a sua obra, Debussy deixa isto muito claro. Vamos ouvir agora um dos seus prelúdios para piano mais conhecidos, o prelúdio número 2 do primeiro livro, intitulado Voile, ou Velas. Ouvimos logo na abertura desse prelúdio uma escala de tons inteiros. Vejam só. Esta é a linha inicial principal desse prelúdio, que é uma escala de tons inteiros. Se a gente colocasse essa escala num contexto tonal, o que nós teríamos como opção? Uma possibilidade seria a escala de Dó sustenido menor, por exemplo. Então, nós teríamos esse resultado, que é muito diferente da proposta de Debussy. Ouçam. Ou, uma outra possibilidade, a escala de Dó menor. Também soaria muito diferente. Além das escalas de tons inteiros, Debussy utilizou em suas composições as escalas pentatônicas e também os modos eclesiásticos. Outra marca muito importante na obra de Debussy é o uso que ele fez de elementos do jazz e da música popular estadunidense. Este é o caso de Gollywogs Cakewalk, obra que integra a suite Children's Corner, escrita entre os anos de 1906 e 1908 para piano. Nós ouviremos um trechinho dessa composição a seguir. O que é o caso? Amém. E não foi apenas Debussy que utilizou referências do jazz e da música popular estadunidense em suas composições. Este é também o caso da compositora estadunidense Florence Price. Florence Price nasceu no ano de 1887 na cidade de Little Rock, no Arkansas. Ela foi a primeira compositora afrodescendente a escrever obras sinfônicas. E além disso, foi a primeira compositora afrodescendente a ter uma dessas obras interpretada por uma grande orquestra. Embora suas composições guardem muitas características do período romântico, Florence Price incluiu em suas obras influências da música que era praticada no sul dos Estados Unidos, onde ela viveu. Um exemplo do uso da música popular do sul dos Estados Unidos em suas composições é o terceiro movimento da sinfonia número um de Florence Price, intitulado Juba Dance. Essa obra foi escrita entre os anos de 1931 e 1932. Nós ouviremos o início do terceiro movimento a seguir. Música 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 Florence Price escreveu diversas obras sinfônicas, peças para piano, música para coro, música de câmara, canções, além de arranjos e transcrições de spirituals. A música de Florence Price nos indica um outro caminho seguido por alguns compositores na primeira metade do século XX. O uso de elementos nacionais para construir as suas composições. Mas este é um assunto para a nossa próxima aula. Eu te vejo lá! Música